O que acontece quando você junta moda e magia? Barbie, moda e magia. Agora o novo filme da Barbie está nas mochilas e mochiletes da Cestine. As mochilas e mochiletes Barbie, moda e magia vêm com um lindo vestido pra você brincar. E o vestido serve na sua Barbie. Não é super fashion? Andar na moda ficou bem mais divertido. Linha Barbie, moda e magia. Só podia ser da Cestine.